Nós vamos aqui via internet falar com um goiano que mora na Ucrânia, ele está com a gente aqui, Garbi, né, Garbi? Davi, desculpa, Davi. Davi, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde. Bom, nós estamos acompanhando aqui imagens tristes, terríveis, muitas mortes já confirmadas. Eu queria que você trouxesse pra gente um relato de como vocês estão vivendo aí na Ucrânia. Boa tarde, então. Agora, nesse exato momento, a gente está na rua. Por quê? Porque disseram que ia haver um ataque geral na cidade toda, vários pontos. Então, a gente está ao lado de um bunker, dá até pra ver atrás de mim, que a gente está esperando, caso ocorra esse ataque, a gente vai entrar nele, né, ficar embaixo que é mais seguro. Então, a gente está meio na rua, tem muita gente, muitas famílias, crianças, tudo na rua esperando esse aviso, né? Porque esse aviso é via, ele é via sirene e também, se a gente vê também, né, barulhos. Davi, eu queria que você explicasse, esse bunker que você está se referindo, você consegue mostrar pra gente aí, pra gente ter uma ideia de como é que vocês estão... Corta pra imagem dele, por favor, Elias. Aí, tenta mostrar pra gente que situação é essa que vocês estão vivendo aí. Deixa eu virar aqui, peraí. Não sei se eu entrando lá, eu já tentei fazer esse teste, eu entrando lá, eu fico sem sinal. Não, pode mostrar de onde você está mesmo, só pra você descrever pra gente o que seria esse local em que as pessoas estão sendo orientadas, nesse momento em que o mundo acompanha tudo que está acontecendo por aí. Sim, ó, esse... é um... deixa eu tentar virar a câmera aqui, espera um pouquinho. Aqui, ó, vocês estão vendo? É uma... aqui, aqui é pra baixo, aqui já não... as pessoas saindo, porque... mas é muito frio, embaixo é bem frio, então a pessoa evita ficar lá, só se der mesmo alguma coisa. Então, ó, eu não vou descer muito que vai sair o sinal, mas é a entrada... por exemplo, as pessoas na rua, crianças, família, a gente está... É mais ou menos assim. Davi, e a orientação pra vocês, o que as autoridades orientaram os moradores ou as pessoas que estão aí na Ucrânia? Peraí, deixa eu virar. Então, é... orientaram a gente ficar... Esse outro brasileiro que está comigo aqui, chama Jonathan, ele joga bola aqui. É... orientaram a gente ficar em casa, porém, o que acontece? É... eles falaram, fica em casa, só que a gente vai ficar em casa, e agora eles avisaram qualquer coisa, se tiver... pra vocês ficarem próximos a Bunkers. Então, a gente está próximo a Bunkers, e orientaram a gente fazer... é... orientaram a gente a ir no supermercado, a ir em bancos, sacar dinheiro e comprar comida pra vários dias, estocar, no caso, né? E a gente foi. Porém, o que acontece? A gente... as filas são quilométricas em supermercados. Filas de três horas pra entrar no supermercado. E você entra no supermercado e já não tem mais coisa, sabe? Não tem pão, não tem água suficiente, não tem nada. Tem só pouca coisa, entendeu? Porque as filas já estão enormes. Então, quem saiu cedo pra fazer essas compras, conseguiu alguma coisa. Agora, eu sinto muito. Vai ser bem difícil. Davi, os ataques, a maioria dos ataques aconteceu em Donetsk e também Lugansk, né? Fica bem longe de onde vocês estão ou não? Donetsk e Lugansk ficam 850 quilômetros. É bem distante. Porém, agora eles estão... Aqui é a capital, né? Então, o foco deles... Eles já estão atacando... Já começaram, inclusive, a atacar um aeroporto aqui. Atacaram uma base militar perto do centro, um pouquinho depois. Ou seja, um pouquinho distante de nós, porque a gente está em Osucor, que é uma distância um pouquinho considerável, uns 10 quilômetros. Então, a gente consegue ver fumaças de longe, assim, filmando e vendo. Bem distante, mas a gente não está perto. Mas escuta barulho também. Já teve algum comunicado aí de consulado, de embaixadas brasileiras, para tentar ajudar vocês a saírem daí ou tentarem proteger vocês? Nada. Ele só... Ele simplesmente... A embaixada brasileira está falando fiquem em casa, mais informações vamos passar para vocês. Só que eles só falam isso. Então, eles não mudam, não mudam... Na verdade, não mudam o tom, né? Só falam isso o tempo inteiro. Então, a gente está meio apreensivo. Então, a gente nem escuta muito a embaixada brasileira aqui. Porque é isso sempre. A gente está escutando mais o que o governo está falando e seguindo, né? E o que os cidadãos estão falando também. Davi, eu sou uma... O Jonathan, o jogador que está com você, é o Jonathan que chegou a jogar no Goiás? Não, não. Ele é de futsal. Ele chegou a jogar no Corinthians, chegou a jogar no Movistar, chegou a jogar no Barcelona. Ele é... O Moreno, o apelido dele, né? O pessoal chama ele de Moreno. Como é que está a sua família, por exemplo? Como é que a sua família está diante disso tudo que o mundo está acompanhando com perplexidade? Minha família está no Brasil, né? Meu pai e meu irmão. Eu estou mantendo contato com eles direto. E eles estão apressivos, falaram, ó, se protege, qualquer coisa, fala com a gente, vai para um bunker, fica-se escondido e não dá sopa aposar, né? Então a gente está meio se protegendo aqui. Falaram para se alimentar bem, tomar água, bastante líquido, né? Não deixar também se desidratar. Agora, esse bunker próximo onde vocês estão agora, esse local, vocês têm que procurar assim que ouvir uma sirene. Já teve algum treinamento, alguma simulação aí para os moradores? Não, não teve. Na verdade, como esses locais são espalhados por Kiev, tem vários locais, inclusive metrôs, os metrôs aqui são apropriados para isso, porque eles são bem profundos, são feitos para isso. Desde a época de União Soviética, antigamente, os metrôs aqui são... Inclusive, um dos maiores de profundidade estão aqui, em Kiev. mas o que a televisão fala, a mídia fala, o governo fala, que em caso de ataque é para procurar um bunker e se esconder dentro, ficar por lá por tempos, por horas, né? Apesar que agora, se a gente entrar lá, a gente não vai ter comunicação com ninguém, porque não tem sinal. Então, por isso que a gente está aqui em cima, esperando se vai ter alguma coisa. E lá, inclusive, é um frio. Não sei... Nossa Senhora, aqui já está frio, né? Imagina lá embaixo. Davi, para a gente encerrar, você conheceu muitos goianos, tem muitos goianos aí na Ucrânia que vocês têm contato, muitos brasileiros? Como é que é? Nós perdemos o contato com o Davi, o Davi está na Ucrânia, como ele mostrou ali, uma situação complicada. Então, só lembrando, né? Que nós vamos já ver aí, o preço do barril começou hoje a 100 dólares, certamente vai ter. Daqui a pouco, nós vamos entender com o historiador, com o professor, o que realmente está acontecendo e por quê, e como nós aqui, nós podemos pagar também por essa guerra travada entre Rússia e Ucrânia daqui a pouquinho.